Hoje nós vamos aprender a forma correta de plantar banana em vaso. Na verdade, a banana é uma espécie de fruto que não possui sementes. Ela é considerada um fruto partnocarpo, pois na verdade esses pontinhos negros aqui são óvulos não fecundados da banana. A banana geralmente que você consome na sua casa, banana prata, banana maçã, banana mananica, banana ouro, banana da terra, são plantas modificadas pelo homem. E a forma correta de plantar não é através de semente, e sim por divisão de rizoma. Mas existem também as bananas ornamentais, que são frutos que possuem sementes. Que são aquelas bananas geralmente coloridas, que tem aquele tamanho reduzido. Esse vídeo aqui é especialmente para você que está querendo começar a cultivar banana na sua casa. E eu vou passar aqui para você o passo a passo completo para você que quer cultivar e ter frutificação em vaso. Portanto, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva. E aciona o sininho para não perder nenhuma dica. Então, bora para o passo a passo. Um tapa super importante aqui é a preparação do substrato que a gente vai utilizar. A terra que a gente vai utilizar. Aqui, pessoal, eu estou utilizando 70% de terra, ok? 70% de terra, 15% de areia, areia grossa de construção. Isso aqui é pó de carvão triturado. Estou usando 15% também. E aqui eu estou utilizando 1,5 kg de humus de minhoca. Humus de minhoca vai me ajudar bastante para economizar na adubação. Então agora eu vou ter que misturar os materiais, né? Vou utilizar aqui uma pazinha mesmo para poder misturar os materiais. É muito importante você utilizar o pó de carvão e a areia que eles vão ajudar no processo de drenagem. E como ela precisa de muita irrigação, a gente tem que fazer a drenagem perfeita para impedir o apodrecimento das raízes da sua muda aí. E o humus de minhoca, ele vai ajudar na formação aí e preparação, povoamento desse solo de micro-organismos benéficos para ajudar no desenvolvimento da bananeira. Importante, aqui eu estou utilizando um vaso de 50 litros que é a capacidade mínima para você utilizar no plantio aí da bananeira. Eu vou utilizar aqui um material para tampar os furos no fundo aqui e quando eu for regar não sujar a minha área aqui. Você pode usar pano velho, pode usar aí papel toalha. Ok? Para ajudar na drenagem, eu vou utilizar argila expandida. Pode ser brita, caco de telha, caco de tijolo, tá? Aqui eu vou colocar até um pouco mais de argila expandida, tá? Estou colocando aqui em torno aí de 10 centímetros de altura de argila expandida para ajudar no processo de drenagem. Agora eu já posso começar aí a colocar o solo dentro do vaso. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos preparar agora um berço para a muda. Então a gente vai empurrar aqui a terra para as laterais. Fazer como se fosse um berço para a muda mesmo, tá? Vai ficar dessa forma assim. Aqui agora eu vou fazer o transplante. Como aqui ficou muito alto, eu vou retirar um pouco de solo aqui. Pois tem uma dica da borda do vaso que você tem que respeitar, pois vai ajudar muito no processo de irrigação da sua muda aí. Você pode cavar assim mesmo. Deixar um buraco aqui embaixo. Beleza? Eu já posso colocar o torrão. Muito cuidado com isso. Essa altura aqui é a altura ideal que vai ficar torrão em relação à borda. Então agora eu já posso completar o vaso com terra. Agora eu vou fazer a assimilação da terra do torrão com a terra que eu plantei a muda. Você vai utilizar o peso do seu corpo para compactar esse solo. Pode usar o peso do corpo sem ele ser feliz, tá? Para que eu possa economizar aí na irrigação, eu vou utilizar o material de cobertura. Aqui eu estou utilizando a argila expandida. Mas você pode usar caco de telha, você pode usar matéria morta. O importante é que isso aqui vai manter a umidade do solo por mais tempo. Como eu falei para vocês, ela precisa de muita água. E agora eu vou fazer irrigação. Então aqui agora eu vou irrigar de forma bem generosa para assimilar a terra que eu acabei de utilizar, a terra do torrão. Essa é a rega mais importante, ok? Você pode regar de forma bem generosa mesmo. Márcio, e quanto tempo que a minha bananeira vai demorar para produzir aí em vaso? Pessoal, sempre quando você for escolher uma muda, é bom você já pegar uma muda adulta, ok? Para ela reduzir esse tempo aí de frutificação. Essa muda aqui deve ter em torno aí de uns 6 meses de idade, 7 meses de idade, ok? Ela vai dar em torno aí de 40 folhas. E depois dessas 40 folhas, ela vai gerar essa inflorescência aqui do umbigo aqui do coração para frutificação. Esse processo pode variar bastante o tempo dele. Depende bastante da espécie, mas demora de 12 meses a 24 meses. Pessoal, pessoal, que bacana. Em pouco tempo a sua bananeira já vai estar produzindo aí. E olha só que interessante. A gente plantou apenas um pezinho, né? Na verdade, a de bananeira é um broto. O caule deve estar aqui debaixo do solo aqui. E agora eu tenho outras duas mudinhas de banana. Essa bananeira aqui, ó, eu já colhi os frutos. Esse aqui é o pseudocaule principal que eu plantei, mostrei para vocês aí. Depois já cresceram esses dois pseudocaules aqui. Geralmente ela produz com 9 meses, ou então depois de abrir 40 folhas, ela já nasce aí o pendão do caixa de banana, onde vão ser formados aí os frutos. E se você está aqui comigo até agora, dica aí para mim nos comentários. Eu quero para eu saber que você gostou dessa dica aqui, e eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui para você. Logicamente, se eu quiser, eu já posso fazer a divisão aqui do rizoma aqui, para me gerar outras mudas dessa bananeira aqui, e plantar no solo ou plantar em vaso também. Então, aquele abração aí para você. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!